Olá, gente! Como é que vocês estão, meus irmãos e irmãs amadas? Eu queria te chamar nesse momento para nós começarmos mais um Boletim da Fé. Chame pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre profetizando aos ossos secos. Aquilo que é impossível na sua vida, Deus é capaz, Deus torna possível. Vem com a gente estar nesse momento do Boletim da Fé. Então, gente, que bom estar com vocês mais nesse tempo, né? Do Boletim da Fé, falando um pouco da Palavra de Deus. E mais uma vez eu quero te incentivar mesmo a ter esse tempo. Se você está trabalhando, fica escutando. Se você está em casa, pode tirar um tempo para parar mesmo, pegar a Bíblia e estudar. Está nesse momento, nessa atmosfera onde a Palavra de Deus vai ser anunciada. A Bíblia fala que a Palavra de Deus nunca volta para ele vazia. Então, ela vai sempre atingir aquilo que Deus quer que aconteça. Então, se você está com o coração aberto, ela vai ser como uma semente plantada no seu coração. E eu queria falar algo hoje sobre aquilo que é impossível na sua vida, Deus é capaz de tornar possível. Deus é poderoso para tornar possível aquilo que estava impossível. Aleluia! Nós temos um Deus, nós temos um Pai, que Ele é poderoso para fazer possibilidades. naquilo que o homem não é capaz de fazer, naquilo que o homem para o homem chegou, você olha assim, de chegou ao fim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui hoje para te dizer que é possível, porque nós temos um Deus do impossível. Amém? E eu quero te convidar mesmo a você estar compartilhando essa ministração, compartilhando o Boleto da Fé, assistindo mais de uma vez, porque eu sei que algo vai acontecer na sua vida. Deus tocou no meu coração para te falar sobre que aquilo que era impossível, você vai profetizar. Aquilo que estava seco na sua vida, você vai profetizar e vai começar a reviver. Aquilo que estava morto, que estava impossível, você olha assim, não, rapaz, é impossível, acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você, apenas começou. Deus é poderoso para mudar a situação, para trazer vida àquilo que havia morte. Amém? E eu queria ler com você aqui em Mateus 19, no versículo 26, ele fala sobre algo que parecia impossível a um homem, mas ele fala, Aleluia! Nós não estamos sós, meus irmãos, para um homem natural, um homem que é natural, pode ser impossível, que tem coisas que são impossíveis mesmo para um homem, mas se eu dizer, o maior habita dentro de você, habita dentro de mim. Então, se nós estamos em Deus, para Deus, ele está dizendo aqui, Jesus disse, para Deus, tudo é possível. Aleluia! Para Deus, tudo é possível. Então, começa a trazer a lembrança, né? Eu creio que tem pessoas que estão chegando no último estágio, olha para a situação, seja financeira, seja na família, com marido, com esposa, com filhos, seja com saúde, o que seja, que você pode estar no final, né? Para poder cair no precipício, acabou, é o fim. Deixa eu dizer para você, pode ser impossível para você, mas para Deus, tudo é possível. Amém? Aleluia! E a gente tem visto testemunho de pessoas que chegaram ao limite de chegar a dizer, Rebeca, eu não aguento mais, eu vou tomar essa decisão, porque para mim não tem mais condição. Mas decidiram colocar diante do Senhor. Mas decidiram, antes de falar, antes de tomar algum passo, decidiram colocar diante do rei dos reis. Deixa eu dizer uma coisa para você, a situação se reverteu. Aquilo que parecia impossível, quando você coloca aos pés de Jeová, aos pés do Jeová-Girê, Jeová-Rafá, do Deus Todo-Poderoso, meu irmão, torna-se possível. Em Lucas 18, 27, fala algo. Jesus, mas ele respondeu, né? Os homens, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus. Então, aquilo que para o homem é impossível, deixa eu dizer para você, para o nosso Deus é possível. Então, eu quero, nesse momento, falar isso para você, o principal, né? Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que para você parecia impossível, deixa eu dizer, Deus, para Deus é possível. Aleluia! Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é teu Pai, Ele cuida de você. Amém? Mas, para que essa promessa, né? Aquela, quando a gente lê em Mateus, né? Deus falando, né? O possível para o homem é possível para Deus. Ele está falando com relação a Maria, né? Ao nascimento de Jesus, né? Que era naturalmente impossível acontecer. O que é mais impossível, uma mulher sem ter relação tem uma criança. Mas ele diz, para Deus é possível. Mas Maria tomou uma posição de confiança em Deus. E é isso que eu quero falar para você hoje, né? Você já tem consciência que aquilo que era impossível para você, é possível para Deus. Então, ó, da parte de Deus, está tudo ok. Da parte de Deus, está garantido. Se você estiver na posição certa, está garantido. Vai acontecer na sua vida. E Hebreus 10, fala de uma posição que nós devemos permanecer. Nós devemos ficar para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. E é interessante que ele fala o seguinte, ó. Hebreus 10, 35. Ele fala, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, nós temos necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. E é interessante, quando você vai estudar essa palavra, não abandoneis, portanto, a sua confiança, ela tem grande galardão. Sabe o que significa confiança? Essa confiança, confissão. Liberdade em falar. Não abandonem a sua liberdade de falar. Às vezes, Satanás está pressionando tanto, as circunstâncias estão pressionando tanto, que a gente para de falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa falar, meu irmão. Crente não deve ficar calado, não. Crente deve falar. Falar o quê? A promessa do Senhor. Então, não abandoneis a sua liberdade de falar. Você é livre para falar a bondade do Senhor. Você é livre para falar o que Deus tem para a sua vida. A promessa de Deus para a sua vida. Para profetizar aquilo que era seco, para tornar com carne, com vida. Aquilo que estava morto, para tornar vivo. Nesses dias, aconteceram algumas coisas, né? Na casa da gente, na minha casa, pessoalmente. E eu, meu Deus do céu, porque está acontecendo isso tudo? E deu um problema geral. Eu disse, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí eu parei assim, eu disse, Poxa, espera aí. Se está acontecendo isso, Se Satanás se levantou, é porque ele vai cair. Se aconteceu algo ruim na minha vida, alguma pressão quis surgir, deixa eu dizer uma coisa, eu parei. Eu disse, não, espera aí, eu sou crente. Deixa eu falar uma coisa. Se aconteceu isso, é porque bênção está vindo. Aleluia. Alguma coisa de bom está acontecendo. Essa deve ser a nossa reação. Às vezes, a primeira reação, a gente fica paralisado, mas da nossa boca tem que sair vida. E eu vou ler para vocês aqui, na mensagem, olha que coisa gloriosa. Esse versículo, esse capítulo, na verdade, né? De Hebreus 10, na versão, a mensagem. Ele começa a falar, Lembrem-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez, eram tempos difíceis. Ser desrespeitado em público e atacado de todas as formas era a rotina, às vezes com vocês e às vezes com seus amigos. Se os amigos eram presos, vocês ficavam ao lado deles. Se os inimigos atacavam e tomavam os seus bens, vocês deixavam ele com sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Aleluia. Você levantou circunstâncias na minha vida pessoal, que atacou meus bens, minhas coisas. Mas, deixa eu dizer uma coisa, o sorriso não pode sair da sua boca, porque o que tem dentro de você, o mais precioso, aleluia, o seu bem maior, ele não consegue atacar. A sua alegria, a sua paz, o seu descanso, Satanás não pode atacar. Se levanta, se levanta para todo mundo, porque Satanás tenta, né? Alguma coisa acontece, mas a alegria não pode parar. Aleluia. Nada disso os aborrecia, nada os fez retroceder. Então, a nossa posição para que o impossível se torne impossível é não retroceder. Se levantou, você olha assim, rapaz, se se levantou, vai cair e algo bom vem. Olha só. Então, não joguem tudo isso fora. Na época, vocês eram confiantes. E devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firme na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Olha o que ele fala agora. Não vai demorar agora. Ele está a caminho. Vai se manifestar a qualquer momento. Aleluia. E é isso que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. Não desiste. Está na esquina. Já viu aquele negócio que a pessoa fala, né? A bênção está na esquina. Pois sim, sua bênção está na esquina. A minha bênção está na esquina. Só fala certo. Só profetiza certo. Eu queria falar aqui também sobre Ezequiel. Eu gosto muito desses textos. Faz tempo que eu não falo. Vanessa sempre fica falando. Rebeca, fala de novo sobre esse texto. E ela me instigou a falar. Eu vou falar um pouquinho sobre Ezequiel, né? A visão de um vale de ossos secos. E é interessante que na versão a mensagem, em Ezequiel, ele fala sobre o sopro da vida. Aleluia. Só abrir para vocês aqui. Ezequiel 37. Eu queria que vocês abrissem lá, se você tiver. Ezequiel no capítulo 37. O começo dele fala sobre sopro de vida. Quando nós falamos, meu irmão, quando nós nascemos de novo, quando Deus nos criou, Ele soprou de nós algo, vida. A vida soprou dentro de nós. E hoje nós podemos soprar a vida também nas coisas. Eu lembro de uma pregação muito antiga da irmã, de irmã Marta Pessoa. Uma benção, uma mulher abençoada. Já teve tanto testemunho. Tanta gente se convertiu através da vida dela. E ela falou o que eu nunca me esqueci. Ela falou dizendo, Deus sentou no nada, olhou para o nada e falou para o nada. Haja tudo. Aleluia. Então, há um sopro de vida que pode sair da sua boca, que deve sair da sua boca. E o que você falar, meu irmão, quando você fala essa palavra, com fé, vai ter que acontecer. Amém? Então, essa posição de perseverança, a posição de falar o certo e não desistir, é o que vai tornar o impossível possível na sua vida. Então, aqui nesse texto, nessa história do Vale dos Ossos Secos, é interessante que ele disse que veio sobre ele a mão do Senhor. E é interessante que Deus faz uma pergunta a ele. Então, me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? E às vezes Deus está perguntando para você, nesse dia, minha filha, meu filho, você acha que essas coisas, que parecem estar mortas, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua saúde, está vendo morte, você acha que é capaz de reviver? E é interessante que Ezequiel virou e disse, Senhor, tu sabes. Jogou de novo para o Senhor. Só que sabe o que Deus fez? Jogou para ele de novo. Sabe o que Deus disse? Profetiza. Começa a falar. Não está comigo não, está com você. Aleluia. E Deus está falando isso para você, né? Às vezes você está jogando para o Senhor. Senhor, faz tua obra. Deus está olhando para você. Começa a falar. Começa a dar sopro de vida. Começa a declarar coisas, como é que deve ser. E Ele disse, ó, fala como eu estou falando. Do jeito que eu falar, Deus disse, do jeito que eu falar, você fala também. E é isso que você tem que falar. O que é que eu falo, Rebeca? Fala a palavra, meu irmão. Não deixe essa palavra sair da sua boca. E Ezequiel começou a profetizar, de acordo com o que viu Deus falar. E ele começou a profetizar sobre tendo tendões, tendo carne, tendo osso. Ele começou a visuadas e as coisas começaram a acontecer e as juntas começaram a se ligar e houve vida naquele lugar. E no final faltava só o respirar e também teve o sopro da vida. Então, de degrau em degrau, de glória em glória, começa a escutar, começa a declarar. Eu sou uma existência de tendões, eu sou uma existência de carne, eu sou uma existência da vida, no que você estiver precisando. Aleluia! Mas não deixa de falar. Não deixa o impossível continuar impossível. Mas em Deus ele pode se tornar possível. Aleluia! Amém? E eu queria que a gente abrisse lá também, Segunda Reis 3, pra te dizer, meu irmão, que mesmo que você comece a falar, né, e as coisas não pareçam estar acontecendo nada, e a gente começa a falar, né, lá em casa mesmo, aconteceu há pouco tempo essa situação, eu parei, eu disse, rapaz, milagre vai acontecer. Eu chamo a existência de coisas novas chegando, eu chamo a existência de milagres, se Satanás quis meter o dedo, milagre vai acontecer. Mas a minha alegria, a minha fé não vai acabar. Aleluia! E naturalmente não mudou não, tá do mesmo jeito. Mas se eu dizer uma coisa pra você, aqui, eu achei interessante esse texto de Segunda Reis, né, que 3, 5 fala, Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Eliseu sobre Eliseu, e Eliseu começou a falar. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Ele estava esperando água, e Eliseu começou a falar. Meu irmão, quando você está recebendo uma palavra, e você percebe que a unção está sobre a sua vida, começa a falar. E ele começou a falar, ele começou a fazer covas e covas, covas e covas, declara e declara, declara e declara. E por que assim diz o Senhor? Olha, o que ele diz? Você não vai sentir vento, nem vai ver chuva, todavia, este vale se encherão de tanta água, que você vai beber, beberês vós, o vosso gado, e os vossos animais. Aleluia! Então, o que é que está dizendo com isso aqui? Você está falando, quando você começa a declarar, mas você não pode estar vendo nada. Você está esperando chuva, você está esperando cura, você está esperando restauração da sua casa, você está esperando milagres nas suas finanças, o que seja. Mas você está esperando, e você começou a declarar, você começou a profetizar. como eu falei aqui, liberdade em falar. Não perca essa liberdade no seu falar. E você começou a declarar isso, mas a Bíblia falou aqui, que ele não estava vendo nada. Não estava vendo sinal de chuva, nem cheiro, não estava vendo nada. Mas ele tinha o quê? A promessa, de que ia se encher tanto, que ia transbordar para ele, para os animais dele, para os outros animais. É isso que eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quando você começar a declarar vida, o sopro da vida, eu creio que o impossível vai se tornar possível, na sua vida, a tal ponto que não só você vai ser abençoado, mas aquelas pessoas que tiveram ao seu redor, também serão abençoados. Algo você vai colher, aleluia, da sua posição de fé. Então, profetiza, profetiza onde estava seco, profetiza onde não tinha vida, onde não havia mais esperança. Deixa eu dizer, o povo de Deus é o povo que tem esperança. O povo de Deus, ele tem esperança. O mundo não tem esperança, mas eles esperam algo de nós. A vinda de Cristo, espera que alguma coisa de bom vai acontecer. É interessante que, quando o pessoal olha para um crente, ele está esperando que alguma coisa boa vai acontecer. Alguma coisa, rapaz, é crente, vai ter que sair alguma coisa boa. Tem esperança de algo bom para a sua vida. E, às vezes, nós não estamos tendo essa esperança, e o mundo está tendo em nós. Tem que mudar isso. O impossível tem que se tornar possível. Aquilo que não tem esperança, tem que haver esperança, por causa do Deus habitando dentro de nós. Amém? Persevera, meu irmão. Persevera vir para os cultos. A igreja está aberta novamente, vai começar a vir a igreja, você pode vir presencialmente. Persevera. Existe algo diferente no congregar. Existe uma diferença no congregar. Não perde isso, não. Isso aí, às vezes, Satanás quis roubar isso da igreja. A comunhão não tem só em casa, não. Tem dentro da igreja. A gente não precisa estar abraçado, não. Mas só de você estar olhando para o irmão, você chega e se motiva. Você está num momento de louvor e adoração. Naquela palavra, aquela unção, momento fresca, vem sim para a igreja, se estimula. Aquilo que parecia impossível, você já se acostumou a assistir online. É maravilhoso. Temos o Boletim da Fé, temos o Culto Online, quando não der para vir. Mas, meu irmão, se você puder, rompe em fé, venha estar com a gente. Não deixa de dar teu dismo e a tua oferta. Amém? Não deixa esse ciclo parar na tua vida. Aleluia! Não deixa de parar. Não deixa parar. Eu lembro que a gente passou, eu sou autônoma, dentista, então, no momento que teve um bloqueio, bloqueou também. A gente passou o tempo sem trabalhar na odontologia. Mas se eu dizer alguma coisa, parou, no reino que não parou, foi o reino espiritual na minha vida. As minhas ofertas, o dismo não parou. Por quê? Porque eu creio naquele que me sustenta, que é Deus, que é o rei dos reis. Às vezes a gente quer fazer o impossível, mas não está querendo cumprir o que Deus nos manda. Então, para que o possível se torne real, fica nos princípios, não negocia a visão, não negocia aquilo que Deus colocou no teu coração. Deixa teu coração limpo para tudo e eu creio que o sopro de vida vai estar evidente, vai estar vivo na sua vida. Amém? Amo vocês. Obrigada por esse tempo, né? Se você quiser oração, quiser alguma coisa, meu irmão, estamos juntos, manda mensagem. A gente está junto para estar nesse momento. Amamos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.